Mais um do Vitinho, é sucesso Mais de trezentos veios por segundo eu vou te dar mais de duzentos cheiros Tô todo pra te encontrar, negar onde você tá Hoje sonhei com você, o sonho foi tão bom Lembro do seu beijo, seu cheiro era bom Tem que ser agora, não vamos esperar Se você se entregar, se você se entregar Nega, eu prometo te amar, o nega eu prometo te amar Se você se entregar, se você se entregar Nega, eu prometo te amar, o nega eu prometo te amar Nessa ou em outras dúvidas Mais de trezentos veios por segundo eu vou te dar mais de duzentos cheiros Tô todo pra te encontrar, negar onde você tá Chama Hoje sonhei com você, o sonho foi tão bom Lembro do seu beijo, seu cheiro era bom Tem que ser agora, não vamos esperar Se você se entregar, se você se entregar Nega, eu prometo te amar, o nega eu prometo te amar Se você se entregar, se você se entregar O nega eu prometo te amar, o nega eu prometo Se você se entregar, se você se entregar O nega eu prometo te amar, o nega eu prometo te amar Se você se entregar, se você se entregar Nega eu prometo te amar, ô nega eu prometo te amar Um é só em outra, meu nega Alô Pedro, Esplêndio Pizzaria, a melhor da Aracaju Filipe Araújo Mago, Alô Pedro Cruz, Fabio Cavalho Alô Tesouro Olha a tua fibra, escuta, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Com o rote excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Não vem, não tá Ou pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na varete, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na varete, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento É pra tocar o pé na varete, só tomando vento É pra tocar o paredão, esse mérito tinha o cara Olha que eu ofro pra as putas, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Não vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio que a gente faz em todo canto E vem cá É pra tocar o pé na varete, só tomando vento Com o pé na varete, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Olha no balanço da rede, só tomando vento Com o pé na varete, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento Atualizando Ré, perdão, chão Servitinho Campos, mais atualizado que nunca Tô me sentindo carente, por nunca mais se ligou Bateu saudade da gente, não paga, não bota no terror Tô saudade da, que cada mão vara dá Sentada, mão vara, gostosinha demais Tô saudade da, copa saliente, fada, ando indecente Bota vai Bota vai, bota vai, bota vai Mas o medinho é bom demais Ai, 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 ai Vou me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente Dei no bar, bota no terror Tô saudade da que cada mão vai Se cada mão vai gostosinha demais Tô saudade da tua voz saliente Falando em dessa... Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gostei de você se ligar com essa cara de marreta No outro que eu consigo Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa joga De perigosa Tô acho o medinho é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta No outro que eu consigo Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o celular de perigosa Tô acho o medinho é bom demais Ai, 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 ai Da, vi, ai, 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 ai... Se inscreva no canal. E talvez já deixasse por aí, conversas vazias noites sem dormir. Sempre pulando a parte um do compromisso, correndo pra palmar o prazer sem início. Tudo que se aproximava pra mim era beaça, pode ser que o amor tenha tentado, mas eu dava um número errado, quantidades e momentos, não queria enxergar ninguém por dentro. Por trás do sorriso só conseguia ver, alguém que ia me fazer sofrer. E é porque não era você E é porque não era você Eu troco a vida solteiro pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você Eu troco a vida solteiro pra viver o resto dessa do seu lado E tudo que se aproximava pra mim é ameaça, pode ser que o amor tenha tentado, mas eu dava o número errado. Quantidades e momentos, não queria enxergar ninguém por dentro. Por trás do sorriso só conseguia ver, alguém que ia me fazer sofrer. E é porque não era você E é porque não era você Eu troco a vida solteiro pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você Eu troco a vida solteiro pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você E é porque não era você Eu troco a vida solteiro pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você 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 Não adianta, eu gosto mesmo, é na Fá E eu tentei prestar, mas não consegui Eu tentei prestar, mas não consegui Não adianta, eu gosto mesmo, é na Fá Não adianta, eu gosto mesmo, é na Fá Tchuku tchuku nas cachorras, só bota né nas malvadas Tchuku tchuku nas cachorras, só bota né nas malvaras Chucu-chucu nas cachorras, só batalha nas malvadas Chucu-chucu nas cachorras, só batalha nas malvadas É de velho, é mais um, é o Hit O nome dele é Hitinho Campos Eu tentei pra estar, mas não consegui Eu tentei pra estar, mas não consegui Não adianta, eu gosto mesmo, é da Fá Não adianta, eu gosto mesmo, é da Fá Chucu-chucu nas cachorras, só batalha nas malvadas Chucu-chucu nas cachorras, só batalha nas malvadas Chucu-chucu nas cachorras, só batalha nas malvadas Tchucu, tchucu nas cachorras, só botada nas malvadas Quem é o cantor? Ei, é de vez Tá gravando, já, tá gravando Tá ao vivo, tá ao vivo G香港 era melhor só para aliviar o estresse Tô cortando G e é só capa de desert Chamei no grau, ela ficou impressionada Ronco da Roneira e vai passar a roupa na perna Marques me bota, soca tudo nessa f... Ok ok minha filha, ok minha filha Marques me bota, soca tudo nessa f... Soca, 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 soca É loucura que eu tenho São três pontos já Isso é vitinho Tô de rolê na minha maior Só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada Ronco da ronete, vai passar rana na placa Na minha maior, só pra aliviar o estresse Tô cortando o giro e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada Ronco da ronete, vai passar rana na placa Mais quis ver o pata saca tu troca essa pão, soca na minha filha, accalmo gente éja Mais quis ver o pata saca tu troca essa pão, soca na minha filha, accalmo gente éja A partir de agora, o melhor TBT do Brasil E tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão Hoje em uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é heavy bola Ao mesmo tempo você morde Depois minha sampa Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia desse nada Tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo 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 Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar, não é papel de homem Acabar com a vida de alguém, assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota, pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão, sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu, a culpa foi de amor Desculpa se eu tô sendo um idiota, pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você E eu só sou mais um em um milhão, sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu, a culpa foi de amor E no final não aconteceu Alô, Carol Campos, Alô, Sônia Maria, Ari Divulgações, Índio Divulgações Alô, Biel Silva, Alan House do Biel Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo com seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o ventinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te contestei, novinha, e novinha, e novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, e novinha, e novinha E novinha, e novinha E novinha, 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 e novinha, e novinha Por foda que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais, caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí enxergo dor Com você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Isso é mentir no povo Por foda que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais, caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí enxergo dor Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda, num seu beijo foda Eu vinciei, que droga, num seu beijo foda Não serve tinha o canto pra tocar no pão E fé Ela cena faz cara de mal e já sabe da conduta Ela cena faz cara de mal e já sabe da conduta E ela cena faz da posição naquele pique na coreografia E ela cena faz da posição naquele pique na coreografia Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela cena faz cara de mal e já sabe da conduta Ela cena faz cara de mal e já sabe da conduta Então cena faz da posição naquele pique na coreografia Então cena faz da posição naquele pique na coreografia Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Sinta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É sentimento de um campus ao vivo É sentimento de um campus ao vivo Sinta devagar, vai mexendo sem parar Não quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja sentada nessa mesa Ainda tô enquanto outra boca te beija Eu vou engolir meu coração Pra mim Eu vou engolir meu coração Pra mim amar por dentro O que nós já sabemos que tá o sofrimento É perdida de tempo Não vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só o lanceiro Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro amor Não bate seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente preta, depois a gente aceita Amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Que se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro O que nós já sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo Não vou transformar decepção em novo começo O passado é um erro, o presente é só o lanceiro Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro amor Não bate seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente preta, depois a gente aceita Amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Não me peça pra parar Porque não me acostumei Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Depois de tanto tempo Eu com ela e você Você vem me dizer que é pra eu escolher E nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é minha vida Ela é o meu amor Você é o que eu preciso Ela é o meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Vou casado com ela E namorando com você Eu amo ela e você Depois de tanto tempo Eu com ela e você Você vem me dizer que é pra eu escolher E nada é tão difícil Nada é tão ruim Ai, baby Você é minha vida Ela é o meu amor Você é o que eu preciso Ela é o meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Vou casado com ela E namorando com você Baixa, baixa, baixa Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Um casado com ela E namorando com você Eu amo ela e você Eu tô na fase dois De esse ser nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Gostinho nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por estar no celular Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê Esperando Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga A noite Com a sua Paz dor Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Eu tô na fase dois De esse ser nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Curtindo, beijando, beijando, beijando E eu tô imbatível Tô irrecaível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Por motivo de segurança Por motivo de segurança Mantenha a distância Mantenha a distância Não dê Esperando Pro meu coração Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga A noite Com a sua Paz dor Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Bota pra render Bota pra render Tomara que a vida De solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara Que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara E queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer Minha cama e ela Não vai te querer Boa sorte pra você Eu tô passando por você Tomara que a vida de solteira Te faça feliz Tomara que você encontre o cara Que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara E queira voltar E queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Vai ficar feio pra você Tu vai querer Minha cama e ela Não vou te socorrer Não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Vai ficar feio pra você Tu vai querer Minha cama e ela Não vai te querer Boa sorte pra você Eu tô passando por você O problema dos erros É que as vezes eles beijam bem E olha eu aqui, errando de novo O problema dos erros é que as vezes eles fazem bem Como ninguém, e a gente fica bobo Vou já sabendo que não vai dar certo Mas é meio pior não ter você por perto E se eu for errando assim vai que eu acerco Vou adiando o fim só pra viver nesse presente certo E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem E se fosse ao contrário do avesso ou de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem Igual a gente Vou já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se eu for errando, assim vai que eu acerto Adiando o fim só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário da vez, o olho de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez, o olho de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem com a gente Não sei de mim, isso é o que eu quero, eu não sei E se eu for errando 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 E se eu for errando